Eu acredito que não só falta maioria política, falta um maior conhecimento da sociedade sobre o que é o sistema tributário brasileiro. Na medida que nós aprofundarmos esse debate com a sociedade, com os trabalhadores, porque quem sustenta esse país é a classe trabalhadora. Na medida que a classe trabalhadora tomar conhecimento do que significa o sistema tributário no Brasil, certamente nós iremos ter um outro sistema tributário mais justo, mais igualitário.